Oi pessoal, eu sou a professora Michele e hoje a gente vai começar a trabalhar o espanhol, mais especificamente as classes gramaticais, tá? Que eu ensino pra começar a entender como é que funciona esse idioma tão bonito. Bom, classe gramatical, falando assim, né, parece muito tranquilo, ah, classe gramatical, palavras que se comportam de maneira diferente. Só que no espanhol esse conceito é um pouquinho diferente. No espanhol o conceito de classes tem a ver com duas coisas. Das classes de palavras que estão organizadas ao rededor, ó, primeira coisa de vocabulário que a gente pode olhar, ao redor de dois conceitos, funcione e significado. O que isso quer dizer? Afinal de contas, quer dizer que vocês vão ter que fazer as questões que peçam pra vocês qual é a classe gramatical das palavras, olhando pro que a palavra faz, mas também pro que a palavra significa. Esse conceito que leva em contra-forma e função, levou que em espanhol se dividisse as classes de palavras em dois grandes grupos, como vocês podem ver aqui, tá? Em classes sintáticas, que são essas funções, ou em classes transversais, que é esse significado. As classes sintáticas, elas não chegam a ser pra nós um problema, tá? Porque elas estão bem relacionadas mesmo com o que a gente está acostumado. Tirando os determinantes, tá? Que a gente vai olhar um pouquinho mais em seguida, os substantivos são aquelas classes responsáveis por dar nome às coisas, os adjetivos é a classe responsável por dar uma característica, os pronomes eles substituem nomes nas frases, os verbos, os verbos eles indicam, eles localizam as frases temporalmente, eles ligam, eles dão um estado do sujeito, os adverbos eles também são muito parecidos com os adjetivos porque eles servem pra dar uma característica, só que de outras classes gramaticais. As preposições ligam duas palavras, as conjunções elas relacionam orações, dando sentido, e as interjeções expressam aqueles nossos estados de ânimo, tipo, ruíra, tá? E as classes transversais, elas têm esse nome assim, justamente porque elas vão transitando, tá? É como se essas classes transversais aqui, elas fossem andando pelo meio das classes sintáticas, quer dizer que uma classe transversal, ela pode ter mais de uma função. Como assim, Michelle? Ela é transversa? Quer dizer que um demonstrativo, ele pode ser um determinante, ele pode ser um substantivo, ele pode ser um adjetivo? Exatamente! É isso que quer dizer, mas por quê? Vamos pensar em mim, tá? O meu nome é Michelle, esse é o meu significado. A minha função é ser professora de espanhol. Essa, né, se eu fosse uma classe sintática, essa seria a minha função. Agora, não quer dizer que toda pessoa que se chame Michelle, que tenha este significado aqui, ela seja professora de espanhol. Pode ter uma Michelle médica, uma Michelle dentista, uma Michelle qualquer coisa. Então, todas elas têm o mesmo significado que eu, que seria o meu nome, mas cada uma delas exerce uma função diferente. E é assim que a gente vai olhar para as classes gramaticais, tá? Sempre observando o que elas significam, o nome delas, e o que elas fazem, para que elas existem no mundo, como é que elas funcionam sintaticamente. Vamos passando. Primeiro, olhando as classes sintáticas, a que nos importa, que são os determinantes. Por que os determinantes nos importam? Porque eles são diferentes do português, a gente não tem essa classe dos determinantes, certo? Os determinantes no espanhol, eles servem para expressar a que objeto se refere à frase expressada. Como assim, Michelle? Se eu falo para vocês cadeira, que é sicha. Esse substantivo, ele foi criado para falar de todas as cadeiras que existem no mundo. Então, se eu falar só cadeira, isso não quer dizer muita coisa. E aí entram os determinantes. Os determinantes, eles servem para atualizar esse meu nome. Eles têm uma função atualizadora. Eles servem para vocês que estão conversando comigo, saberem de que cadeira, afinal de contas, eu estou falando. Então, vamos ver uns exemplos dos determinantes aqui. Quando eu uso esse demonstrativo determinante, olhem as classes se cruzando, tá? E vocês que estão falando comigo vão saber de que cadeira, afinal de contas, eu estou falando. Quando é esta cadeira, esta sicha, me regalou uma sicha. Quando eu uso esse una, tá? Que é o meu artigo determinante, vocês também vão estar sabendo de qual cadeira eu estou falando. E se eu chegar para vocês e disser, ah, o fulano me regalou uma sicha. Vocês vão saber de qual é esse objeto, qual é essa cadeira, o que esse substantivo quer dizer, afinal de contas. E me sicha se rompiu. Aqui eu tenho um possessivo, né? Minha cadeira quebrou. Possessivo determinante. Quando eu falo minha cadeira, eu também estou localizando, eu estou atualizando, eu estou de alguma maneira podando, cortando o significado, tá? Então, é para isso que os determinantes servem em espanhol. É isso que eles fazem. E independente se o nome deles, o significado deles, seja ser um demonstrativo, ser um artigo, ser um possessivo, o que eles fazem no mundo, que é a função deles, é atualizar o nome. Cercear esses significados, tá? Agora vamos para aquela classe que é meio estranha, que são as transversais. Se vocês lembrarem, voltarem um pouquinho, vocês vão ver que tem várias classes transversais. Nós vamos trabalhar quatro, que são as que são recorrentes nos concursos vestibulares, ou nos concursos onde cai a língua espanhola, tá? Que é em cima dessas quatro classes que as questões aparecem. Então, é nessas que a gente vai se focar. A primeira classe transversal, lembrem, classe transversal, aquela que vai andando entre as funções, tá? É os demonstrativos. Quando a gente pensa no significado dos demonstrativos, eles servem, né, para localizar. É isso que eles fazem. Esse é o nome deles, esse é o significado deles. Bueno, mas eles podem ter mais de uma função. Eles podem ser determinantes, quando eles servem para atualizar o nome, que foi aquilo que a gente viu agora, né? Este livro, esse mais entretenido, que este. Quando eu digo este livro, o substantivo livro, que antes era qualquer livro no mundo, passa a ser um livro específico, que a pessoa com a qual eu falo sabe de que livro eu estou falando. E livro, esse. E livro, esse. Aqui ele é um demonstrativo e, ao mesmo tempo, um adjetivo. Porque quando eu digo, e livro, esse, eu estou adjetivando, eu estou dando uma característica do livro, eu estou mostrando qual livro é. Então, ao mesmo tempo, ele é demonstrativo adjetivo. Aqui ele é um demonstrativo determinante. E ele pode ser pronome. Como é que é mesmo que pronome é? Pronome, ele está no lugar do nome, tá? Então, quando ele funciona no lugar de nome, ele é um demonstrativo pronome. Que é o que a gente usa sempre em português, né? Que não tem essas outras divisões. Isto é recomendável. Isto é recomendável. Este, este recomendável, passou por aqui. Não chegará hasta mañana. Também aqui eu estou usando ele no lugar de qualquer coisa, né? Este, este livro, este hombre, não sei. Mas o que é importante vocês entenderem, que aqui ele tem esse significado e essas três funções. E o que eles vão pedir para vocês, quando eles pedirem qual é a classe gramatical, é a função, tá? Que ele está desempenhando. A próxima são os possessivos. Os possessivos, eles indicam posse, esse é o nome deles, Michele. Mas a função deles, professora, pode ser qualquer outra coisa. Eles podem ser possessivos determinantes. Tu livro é entretenido, lembrem, quando ele atualiza o nome, é o teu livro. Eu estou dizendo que livro é esse. Entre todos os livros que existem no mundo. Ele pode ser adjetivo. É livro tu, só. Toda uma característica do livro, né? Porque o livro é teu, mas ele podia ser meu, ele podia ser velho, ele podia ser grande, podia ser el libro grande, el libro viejo, el libro bonito, tá? Então, isso é uma característica. Ou ele pode ser um sustantivo, que é quando ele está nomeando algo. Vamos pensar que chave está ali entre parênteses, tá? Então, ali ele está dando um nome, ele está servindo para nomear. Então, ele é um possessivo determinante, nesse primeiro exemplo. Um possessivo adjetivo, nesse segundo. E um possessivo substantivo, nesse terceiro. A outra classe transversal que anda por entre as funções são os indefinidos. Os indefinidos, eles, né, com significado, tem aquela ideia de generalidade. Ele tem aquela ideia de não ser, ou de escolha aleatória. E aqui, a função dele pode ser determinante, algunos libros, né? E a gente já falou sobre o que o determinante faz. Ele pode ser um adjetivo, los apuntes fueran pocos. Porque quando eu digo que as anotações foram poucas, eu poderia ter dito, Então, percebam que quando eu começo a estabelecer essas trocas, tá? A gente vê bem que ele está caracterizando, que ele está funcionando como um adjetivo. Ele pode ser um pronome. Nadie vino, alguém chegou atrasado, quando ele está substituindo um nome. Ou ele pode ser um substantivo. Lo mucho que me cuesta este ejercicio. O muito que me custa esse exercício, né? Aquilo que me custa do exercício. Ele está nomeando, funcionando como o nome, o nomeador da frase. E a última classe que nos interessa, das transversais, são os numerais, tá? Os numerais, eles indicam números, sejam cardinais, ordinais, enfim. E eles podem funcionar com determinantes, determinantes, três libros, né? Então, dentre todos os livros do mundo, três libros. Media naranja é suficiente, metade, meia naranja, laranja, perdão, é o suficiente. Adjetivos, las hojas eran tres. Lembre, comecei a fazer as trocas. As folhas eram velhas, feias, grandes, pequenas. Então, ele funciona bem como um adjetivo ou substantivo. Eixa otuvo um seis. Ela tirou, né, a gente diria assim, um seis, uma nota seis. Então, aqui esse seis, ele está funcionando como o que eu estou nomeando. Vamos só olhar uma coisinha. Para tirar qualquer dúvida, tá? Vamos dar um exemplo do demonstrativo. Deixa eu pegar aqui. Nessa frase. Aí a pessoa me responde. Aqui eu tenho um possessivo E aqui eu tenho um possessivo. Nome, tá? Nessas duas frases ele funciona de maneira diferente. Aqui ele está, de alguma maneira, dando uma característica. É a minha casa. E aqui ele está funcionando como a própria casa substantivo. Então, aqui ele é um adjetivo, ele é um adjetivo possessivo. E aqui ele é um substantivo possessivo. Ou se a gente pensar que antes eu falei, né, de casa, um pronome possessivo. Tá? Então, é assim que as classes transversais, elas funcionam. Elas vão andando por entre as classes sintáticas, funcionais. Mas, para terminar uma questãozinha, ó, gente. Daqui caiu na prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2010. Eles pedem para nós qual é, dentre as alternativas, a mesma que tem a classe de palavras de científico britânico. Tá? Que é um substantivo e um adjetivo. Se a gente olhar aqui, científicos britânicos, anaclarado e mistério. Aqui está nomeando e aqui está dando uma característica. Quais são esses cientistas, tá? Então, A. Antigo volcán de La Sona. Antigo volcán. Aqui eu tenho um adjetivo. Poderia ser grande, pequeno, viejo, feo, alto volcán. Então, a gente corta essa. B. Pobladores polinésios de La Sona. Pobladores polinésios da isla, não de La Sona. Aqui é a resposta correta, porque eu tenho um substantivo e um adjetivo. Poderiam ser os povoadores argentinos, espanholes, pequenos, grandes, mas são os polinésios. Tá? Na C, na D e na E, eu tenho aqui várias toneladas, um atualizador. Tá? Primeiro, os arqueólogos. Um adjetivo e um substantivo. E roja, comprimida. Aqui é a cor, né? Adjetivo, adjetivo. Tá? Então, por isso, a resposta correta é B. Adiós, gracias. Adjetivo, 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 adjetivo. Legenda por Sônia Ruberti